Oi, gente! Aqui é a Natália, do Ateliê Nath Artesanatos, e hoje eu quero ensinar pra vocês a fazer essa peça aqui. É um kit higiene, cabe toalhinha, pasta, escova, cabe também fio dental, um lencinho aqui nesse bolsinho plástico, tem a parte interna toda impermeável. É uma peça muito rápida e muito fácil de fazer, eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí no seu ateliê. Pra fazer essa peça, nós vamos precisar de um corte de 16 por 32, aqui no tecido principal. A gente também vai precisar de um corte na manta, que eu tô usando R2, e eu gosto de sempre utilizar a manta um pouquinho maior do que o tecido. Vocês podem cortar com 18 por 34. E no bagum também a mesma coisa, 18 por 34, um pouquinho maior. Aqui também um corte de 15 por 16 no tecido principal, na manta e no bagum, um pouquinho maior do que o corte principal, tá bom? É um corte de plástico cristal, medindo 11 por 17, e cerca de 1,15 de viés da cor da sua preferência, tá bom? Bom, gente, fui lá no ferro, passei o tecido aqui em cima da minha manta, que é pro tecido aderir. Se você quiser, você pode tá fazendo um matelaçado aqui, fica bem bonito. Eu não vou fazer, tá bom? O que eu vou fazer agora é passar uma costurinha de segurança a volta toda, tá bom? É uma costura bem na beiradinha, só pra fixar o tecido aqui na manta. Eu vou fazer isso e já volto pra dar continuidade, tá bom? Então, ficou assim, olha, gente, a costura bem na beiradinha, tá vendo? Fiz aqui nas duas partes. Eu gosto de sempre tá fazendo ela, eu acho que facilita bastante o restante do processo, tá bom? E agora, eu vou tá cortando todo esse excesso de manta. O plástico cristal, e vou colocar o viés aqui nele, olha, eu vou cortar um pedacinho suficiente pra ele. Eu vou dobrar aqui. Já vou fazer a dobrinha. Vou encaixar aqui no meu plástico. Esse plástico aqui que eu tô usando é um plástico mais fininho, tá? Mas nada impede vocês de usarem uma outra gramatura. Pode usar um plástico mais grosso. Fica até melhor. Vou encaixar ele aqui e vou passar uma costurinha pra prender isso tudo. Pronto. Vou deixar essa parte aqui reservada. Vou pegar essa parte menor. Vou pegar aqui o bagum. Nessa hora, vocês têm que se atentar. Porque aqui é 16 e aqui é 15, tá bom, gente? Como é uma diferença bem pequena, então, se atentem. Aqui na parte do 16 centímetros, é que nós vamos colocar o bagum assim, olha. Frente com frente. E vamos passar uma costura. Um pezinho de máquina. Então, passei, vou virar. Assim, vou ajeitar. Se quiser colocar uns grampinhos, pode colocar. Fica até mais fácil, né? De costurar. E vou rebater. Depois de rebater, eu vou aproveitar e vou passar uma costurinha de segurança aqui em volta pra prender tudo isso aqui no bagum, tá bom? Vou pegar aquele plástico, né? Vou posicionar bem aqui na parte de baixo e eu vou passar uma costura de segurança aqui na lateral e na parte de baixo, tá bom? Então, costurei. Vou cortar o excesso aqui também. Bom, vou reservar essa parte. Vou pegar essa maior aqui. Vou posicionar aqui em cima do meu bagum, olha, avesso com avesso, tá, gente? Vou colocar os grampinhos aqui em volta e vou passar também uma costurinha de segurança. E depois que eu passar a costurinha, eu vou tirar todo o excesso, tá bom? Eu vou fazer isso e depois volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Então, gente, fiz a costura de segurança, retirei todo o excesso do bagum. Vou pegar agora essa parte aqui do bolsinho. Vou virar aqui pro lado do bagum. Vou posicionar aqui na parte de baixo do meu tecido. Dessa parte eu vou colocar os meus grampinhos e vou passar uma costura também. Se vocês estiverem usando um tecido que tem pé, gente, que tem posição, vocês têm que tomar bastante cuidado, tá bom? Na hora de cortar, porque depois a aba vai virar dessa forma, olha. Então, tem que tomar cuidado que é pro desenho não ficar aqui de cabeça pra baixo, tá bom? Prestem bastante atenção. Então, vou passar uma costurinha aqui pra fixar esse bolsinho. Então, ficou assim, olha, o bolsinho. Agora, gente, eu vou, com o auxílio de uma régua, arredondar todos esses cantos. Tanto o de cima como o de baixo, tá bom? Se você quiser deixar quadradinho, pode também, não tem problema nenhum. Mas, eu gosto mais dos cantos arredondados, eu acho que fica mais bonito, tá? Bom, gente, cortei aqui os cantinhos arredondados e agora nós vamos pra parte do viés. Eu vou estar utilizando o viés largo, tá? Olha, esse daqui é o viés largo. Como eu tô usando uma máquina industrial, o meu pezinho, ele mede meio centímetro, tá bom? De largura, a costura dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui... Não, mentira, gente. Eu vou costurar ele dobradinho, assim, tá bom? Agora, se você tem uma máquina que não é industrial, você pode estar ajustando a sua máquina pra meio centímetro, né? A costura dela. Ou se caso você não tiver essa opção, aí sim, você vai abrir aqui. E é essa, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai abrir aqui assim, vai posicionar e vai costurar bem nesse vinco. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas vocês vão costurar bem aqui nesse vinco. Eu não, eu vou costurar com ele assim, dobradinho mesmo. Porque o meu pezinho mede meio centímetro, tá? Vou fazer aqui, olha, uma dobrinha assim, um V. Assim, olha. Tá vendo? Eu gosto de usar essa dobrinha aqui. Vou posicionar aqui. E vou costurar do lado de dentro, aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a costura pela parte interna da peça, tá? Coloquei a câmera numa outra posição, que eu acho que assim vai ficar mais fácil pra vocês verem, né? Depois vocês deixam aí no comentário como que fica melhor. Se tremer um pouquinho, vocês não se assustem, hein? Cuidado nas curvinhas pra não entrar muito, tá, gente? Porque depois, na hora de rebater esse viés, a parte mais chata é a parte das curvinhas. Então, tenta não entrar muito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha, rebati todo o viés, olha. Ficou bem bonitinho, tá bom? Rebati, e agora nós vamos colocar o botão, tá bom? Aqui eu vou fazer uma dobra, vou medir aqui, vou passar pra vocês com quanto que ficou. Ficou com 10 centímetros e meio, tá bom, gente? Uma gracinha, olha, bolsinho aqui, aqui cabe toalhinha, pasta de dente e aqui esse bolsinho extra. É uma peça bem versátil que você pode vender com outras finalidades também, espero que vocês tenham gostado.